Voltamos a falar da área da saúde. A investigação desenvolvida na Ilha do Sal para averiguar os casos de xigilose anunciados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças revelou resultado negativo após uma análise em diferentes materiais. Os casos suspeitos da xigilose anunciados pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças deram resultados negativos depois de efetuar as investigações desenvolvidas na Ilha do Sal em diferentes materiais, nomeadamente água e alimentação e profissionais que manipulam os alimentos. De acordo com a Agência de Notícias, a Presidenta do Instituto Nacional da Saúde Pública afirmou que se está a preparar um relatório para a divulgação de uma investigação realizada detalhadamente e em profundidade e que dentro de dias o inquérito vai ser anunciado em conferência de imprensa. Maria da Luz Lima adiantou igualmente que o INSP vai pressionar o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças para que lhes forneça as fontes que possam averiguar a origem do problema, sendo que até agora foi detectado o surto por algumas bactérias específicas. Essa responsável adiantou que tem sido normal o aparecimento de surtos em alimentos, sobretudo com turistas que, segundo o disse, descuidam e podem consumir alimentos e beber água de qualidade duvidosa. Neste mês de março, o INSP realizou uma investigação e a avaliação indicava 258 casos de sigilosa, uma forma de desenteria em turistas de 12 países que estiveram na Ilha do Sal desde novembro de 2021. A sigilosa manifesta-se com febre, dor abdominal e diarreia com sangue, efeitos das toxinas e da invasão de células epiteliais pelo micro-organismo.